Boa! Calma, calma, calma no começo, só pressão, sentou à toa aí. Boa! Apenas essa pegada dentro do teu companheiro. Marca esse joelho direito. Bora, Marcos. Boa, pera pra baixo. Quem quer tocar tua perna, fica na perna dele. Boa. Mexe o padril, mexe o padril com o entra em baixo. Olha o pé alto. Adulte, female, brown belt, middle, Leonie Munslow, Deirdre Duck, Rebeca Hill. Please come to the corner there too. Master... What am I? Let's go, Campos. Master 2, male purple, light and meaning heavy divisions. Please come to the warm-up area. Master 2, male purple, light and meaning heavy divisions. Please come to the warm-up area. Calling Master 2, male, brown belt, middleweight. Rooney Torbek, Choke Academy. Jaroslaw Munjowski, Braza Poland. Master 2, male purple, featherweight. Master 2, heavy purple belt. Please see ring coordinator 7. Master 2, male brown belt, featherweight. Master 2, male purple, heavyweight. Master 2, male, brown belt. Master 2, male, brown belt. Master 3, 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 male, brown belt. Vamos lá, vamos lá. Olha o pé, só o pé. Olha o pé. Olha o pé, boa! Dois. Cuidado com a panturrilha e o pé, Max. Eu gosto de fazer ele. Cuidado com a panturrilha. Cuidado com o pé, cuidado com o pé. Fez 40. Cuidado com o pé, Max. Calma agora, ele tem que correr atrás. Está dois. Masters 1, male, purple, heavy. Jeremy Workman, Greg Finneran, Lee Clayton, Joshua Palmer. Please come to number 2. Faltam 6, Max. Masters 2, male, brown, super heavy. Set up with Jason Bell to number 1, please. Faltam 6, Max. Faltam 6, Max. Fábio 2, please. Seem 4, 6. Faltam 6. Faltam 6, Max. Faltam 6, Max. Machado Lima, Rosa de Parler Dreamers, Cura e Seixas. Volta, volta o ombro, boa, Max. Blue Master 2, Main and Medium Heavy, Theodoros Polikoronakis, Andreas Almod, Mark Peter Badman, Kai Butzik Chisma, could you please come to the podium area? Masters 1, Male, Purple, Heavy, Graham Finneran, Lee Clayton, Joshua Farmer, please come to number 2. Master 2, Male, Purple, Super Heavy, Glenn Rourke to number 1. Master 1, Male, Brown, Piddle, please come to the podium area, it's number 8. the guy, you can focus on that. Let's go for the podium area, please come. Let's go for the podium air天, let's go for the podium. Come on, Max. O que é 4, Max? Só 4, Max? Mas já viu a punição até aí, Italo. A punição. Toma a punição agora, Max. Bora ali, para a punição não, continua! Ele morreu, Italo. Esse cara que ele é com a rota. Vai sair a ele que ele é com a rota. Vai lá, Max. Vamos mexer, ele tá mexendo. Pode tomar a punição. Vamos, Max! Aqui embaixo! Master 2, male purple. Light a medium heavy divisions. Please come to the weight area. Master 2, male purple. Light a medium heavy divisions. Please come to the wall of area. Black, azul, male, feather. Luiz Henrique Cunha Costa. Luiz Henrique Fernandes Lopes. Carlos Eduardo de Almeida Gonçalves. Sessão Calderon Gonçalves. Could you please come to the podium area? O Max! O Max! O Max! O Max! Blue Master 4, male ultra happy. Chofon Law. Could you please come to the podium area? Dois e meio, Max! Falta dois e meio! Max! Tomou mais uma punição, Max! Falta dois, Max! Ele não vai passar a tua guarda. Passar ele não vai passar. Bora, Max! Isso aqui não pode tomar outra punição, Max. Falta dois minutos e dez. Dois e dez. O cara já tá contando tempo. Vamos raspar aí pra ficar tranquilo, Max. Bora! Bora, Max! Boa! Tá bem, Max! Tá bem! Tá mexendo o tempo inteiro. Bora! Dois minutos. Vai na punição! Bora! Não esquece da punição, Max! Bora, Max! Vamos embaixo, Max! Vamos embaixo, Max! Ele não vai passar mesmo, Max! Bora, Max! 1,50, Max! Levanta, Max! Bora, Max! Mexe aí! Levanta! Bora, 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 bora! Vamos lá, Max! 1,5, Max! 1,5! 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 2,5! Ele é uma carreira Max, vamos lá! Vamos lá, Max! Max, você acredita, porra! Caralho! Max, vamos lá, Max! Bora, Max! Esse tá fazendo a mesma coisa, tá fazendo certíssimo Vai pra raspar o segundo Um minuto, Max! Tem que raspar, cara! Entra! Vamos lá, vamos lá! Olha, ele não quer ir pra mais, ó É o segundo! Aí, Max! Um minuto, Max! Um minuto, Max! Um minuto, Max! A luta só acaba quando ele para, porra! Onde é? É o segundo! Um minuto, ou tu vai raspar, legal! A luta só acaba quando ele para, vamos raspar! É o segundo! 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 Max, você está ficando em cima! Max, você está ficando em cima! Rasta embaixo, Max! Vamos lá, Max! Vai, Max! Táace-d Fridays, hoi! É o segundo! Vai, junto! É o segundo! É o segundo! Porra! É o segundo! É o segundo! A luta, na luta! Porra! 超 werdeio! 15 segundos!